E aí família layout, sejam bem-vindos aí a nossa quinta aula, né, dimensionamento de extintor. Abre aí o teu template sinistro, né, na sala 501, o arquivo DWG da planta de incêndio. E aí, abriu? Então vamos embora, dimensionar. Aqui, como vocês podem observar, beleza, nós temos um PQS de 6 kg. Então, qual que é o pulo do gato que nós podemos observar? O código, que é o COCIP, ele fala o seguinte, que para determinados tipos de classe de ocupação, existe uma distância de um extintor, uma distância percorrida de um extintor para o outro, certo? Bom, como vocês sabem, o nosso tipo de ocupação desse empreendimento é um escritório. Então, a classe dele é classe A, tá? E ele se enquadra como tipo F, segundo o COCIP, né? E segundo o IRB, ele se enquadra como classe A. IRB, para quem não sabe, é uma sigla utilizada aqui para Instituto de Resseguros do Brasil. Mais uma sigla, grava aí, beleza? Então, voltando, nós temos o PQS de 6 kg. E aí, qual é o pulo do gato? Eu vou utilizar a polilinha, a nossa famosa polilinha. E vou começar a andar. Isso aqui sou eu andando, galera. Olha que massa. Andei até o CO2 de 6 kg. Lembra que eu mostrei a simbologia para vocês, né? E agora, como é que eu vou fazer para ver essa distância? Muito simples. Você vai em Propriedades. E aí, a gente espera abrir. Abriu, comprimento 11 metros, aqui no canto superior esquerdo. Comprimento 11.43. E aí? Tá atendendo ou não tá? Se a distância percorrida para esse tipo de empreendimento são de 20 metros, tá com certeza dentro do código. Dentro da norma, dentro do nosso regulamento, beleza? Bom, aqui nós temos esse CO2 dentro da sala de aula, com essa capacidade para 30 pessoas. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos andar pela planta, observando os pontos que podem ter este entorno, certo? Ó, aqui embaixo na cozinha nós temos outro CO2. Então, nós vamos percorrer a cozinha. É muito simples, né, galera? Tô vendo aqui, ó, da cozinha para a sala de aula. Deu 12 metros, apenas 12 metros. Ou seja, se enquadra também. É ou não é? E aí, nós estamos aqui dando uma olhadinha na sala de reunião. Não tem extintor. Nos banheiros não tem extintor. Por favor, não faça essa besteira de botar extintor em banheiro. Eu já vi gente colocando extintor no banheiro. É, meu amigo, acontece. Tem de tudo nessa vida. E aí, aqui nós temos a copa. Até então, eu não achei extintor. Mas, o que acontece? Nós temos um extintor aqui no corredor. Ítalo, por que essa área está achurada? Ou rachurada, como você queira falar. Por quê? Porque essa área aqui, a achurada, ela não se enquadra dentro do nosso projeto de incêndio. Ou seja, o que essa área está representando, como esse tipo de empreendimento, né, esse escritório, ele fica locado num prédio. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, a achurada, faz parte do prédio, que é o corredor, o elevador, anticâmara, escada de emergência. Ou seja, o analista, ele não vai avaliar isso aqui. Por quê? Porque isso não faz parte do escritório. Teoricamente, para você chegar no... Teoricamente não, mas na prática mesmo. Para você chegar para o escritório, você passa pelo corredor, você pega o elevador, até porque para chegar na sala 501, não é tão perto. Né? Mas o que que acontece? É, nós achuramos essa parte para o analista entender. Ok, essa parte eu não vou precisar analisar, porque ela não faz parte do escritório. E eles estão tirando o AVCB para o escritório. Ítalo, o que é AVCB? Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro. Em todo o Brasil, é necessário ter AVCB nos empreendimentos. Tá, então, voltando aqui para a nossa planta, nós temos uma área técnica aqui sem permanência de pessoas, certo? Então, nós pegaremos aqui do ponto mais distante e vamos começar a andar. Por que andar? Porque nós temos que ver a distância percorrida, que, embora essa área técnica seja sem a permanência de pessoas, nós temos que ver a metragem. Ou seja, 11 metros. 11 metros, 11.86. Ou seja, se enquadra. Está dentro do... Permitido pelo código, pelo Cossip. Bom, pessoal. Como vocês estão observando aqui, é muito simples, tá? Você fazer o dimensionamento de extintor. Só que o que que acontece? Como vocês observaram aqui na nossa planta, eu não saí colocando nenhum extintor de água. Por quê? Porque não é necessário. Nós temos o PQS e nós temos o CO2. Ou seja, muito claro o entendimento. A importância da nossa aula anterior, né? Se você não viu, se você pulou, volta lá que você vai entender. Então, os tipos de extintores, eles são importantes no nosso entendimento para justamente isso. A gente saber onde a gente vai estar colocando no nosso empreendimento. Seja ele um galpão, seja ele uma indústria, seja o que for, seja um hospital, um escritório, um teatro, um cinema, eu não sei. Para x tipos de empreendimentos, nós temos que saber em qual área vai pegar o PQS, qual área pega o CO2. E como eu expliquei para vocês na aula anterior, citando sobre cada tipo de extintor e a sua determinada classe, tá? Então, na próxima aula, já clica aí na próxima aula. Não perde tempo, porque é a nossa aula Let's Go. Como assim Let's Go? Vem e confere. Valeu, forte abraço.